Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu vou levar o Wii, o Xbox One, não, o Xbox Primeiro, PS2 E para nós um DVD, o Xbox One, o Xbox One, o Xbox One Love this, Playerin Love this I love this, Blue Ray A paló police is on. Have you ever seen things? Estamos aqui no Emporium Arcade. Olha essa máquina. The X-Man. Original. The Simpsons. The Territors in town. People are buying. The third one. The Red Will. This whole drag, guys. The club just finished, right? This is the version. That was the first one. This was the first one. This I never saw. This is the second one. Show me the first one. A Calfdurin realmente é uma febre As narquinhas, a dor rara Olha que legal Olha Abre o código Olha a Milky Town A caixa do lego Não é possível que seja, só para vocês verem, com a minha mão Jurassic Park, já estão se preparando para o filme Olha o Hobbit A Calfdurin A Calfdurin A Calfdurin Obrigado.